Olá, olá! Tudo bem, Grace? Marcelo, Lani, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma prosa muito boa pra gente falar sobre o quê? Sobre o tempo de vocês. Hoje será uma conversa muito boa, como tem sido nesses últimos dias, nas últimas semanas. A participação de vocês aqui é fundamental, porque assim eu vou interagindo com vocês e com isso o papo vai ficando muito mais fluido e eu vou realmente dizendo aquilo que vocês precisam ouvir, não é? Bem, deixa eu me apresentar primeiro, antes de começar. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, agradeço o Robson Ramushi, o responsável pela Resiliência Humana, por este espaço, pra que eu esteja aqui compartilhando da hora de vocês, pra gente falar sobre o assunto super importante. Antes de continuar, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu tô fazendo aqui essa transmissão também aqui do meu ladinho com o meu pessoal lá do YouTube, do Facebook. Então, como o computador tá ligado aqui do lado, talvez eu precise aqui da resposta de vocês pra saber se uma tecnologia não tá interferindo na outra, tá bom? Bom, vamos lá. Então, João, Edu, Raquel, muito obrigada por estar ouvindo bem e todos vocês que estão chegando também pela primeira vez. Tudo que eu disser aqui pra vocês está aqui neste livro, tá? Dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites, está aqui, gente. Esse livro tá à venda no resilienciahumana.com.br e é o único canal em que eu poderei colocar uma dedicatória pra cada um de vocês. E isso, pra mim, é uma alegria dedicar um pouquinho de tempo, pelo menos, para colocar uma dedicatória pra cada um, já que vocês vão escolher, né, ler o livro, ou seja, dedicar tempo também para o que eu pesquisei por quatro anos. Durante quatro anos eu fui buscar as respostas pra saber se o tempo tá passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo. E aí, percebam o que eu descobri. Que a Terra está girando em torno do próprio eixo, em média, 24 horas por dia. Que a Terra está girando em torno do Sol, em média, 365 dias por ano. Por enquanto, tá? Isso são que os físicos e astrônomos me confirmaram. Então, será que a gente pode ainda continuar com essa ilusão de que o tempo está passando muito rápido? Ou será que eu preciso dizer que o meu tempo está passando muito rápido? Perceberam a diferença? Então, quem aqui sente que o próprio tempo está passando muito rápido, levanta a mão. Coloca aqui uma mãozinha e me contem se pra vocês também o tempo, se pra vocês o tempo de vocês também está passando rápido. Bem, não é pra todo mundo, tá? Que o tempo, o próprio tempo está passando mais rápido. Existem algumas situações em que o tempo para. Tem o... Quando o tempo para, no tempo do amor, mas não é esse tempo que eu quero falar com vocês. É o tempo... Só o tempo do amor dá uma outra live inteira. É... O tempo para quando a gente está numa fila, por exemplo. Uma fila do banco, a fila do banheiro, né? Um minuto esperando do lado de fora, totalmente diferente de quem está dentro do banheiro, não é? Alguém já viveu essa experiência? E o tempo também para quando você está numa fila de transplante. Eu entrevistei um rapaz muito jovem que teve um problema cardíaco e ficou mais de quatro anos na fila do encor esperando um coração. Essa história está aqui, é uma história linda, tá? Que está aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites. E é curioso porque o coração é um dos órgãos que duram menos tempo fora do corpo humano. Então você tem o rinho, o fígado, enfim, outros órgãos que têm uma durabilidade maior, mas o coração não. E é muito curioso quando a gente para para pensar nisso. E eu me lembro de ter visto esse rapaz assim olhando na janela ali do encor, onde pousam os helicópteros com os órgãos para transplante. Imaginem só você olhando pela janela esperando que o helicóptero pouse com o seu coração. Então o tempo não passa rápido, o tempo realmente ele para. Enfim, estou trazendo aqui essa experiência para vocês só para a gente realmente entender se nós podemos continuar dizendo que o tempo está passando rápido ou se o meu tempo está passando muito rápido. Me digam aqui. Deixa eu ver. Nós estamos correndo demais. Exatamente, Jerusa. Obrigada pelo seu tempo aqui. Antes de continuar, Miriam, está aqui, ó. Dá um tempo. Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, para que a gente viva um tempo de qualidade. Esse livro, Miriam, tá? A Venda no Resiliencio Humana.com.br é o único canal de vendas em que eu posso colocar uma dedicatória para cada um de vocês. Amanhã, inclusive, depois da live do meio-dia, eu vou assinar todos para poder colocar no correio para cada um, tá certo? Mas então vamos lá. Mulheres, dizendo aqui, a Fabiana, né? Mulheres estão mais sobrecarregadas, elas sempre foram, né? Agora estamos mais, né, Fabiana? Já explico o porquê. O Paulinho está dizendo, a maneira como vivemos e aproveitamos o nosso tempo é o que dita o tipo de vida que temos, é o que dita o estilo de vida e como os quadradinhos do calendário podem passar mais ou como os ponteiros do relógio podem correr mais, não é? Então, para quem está com o tempo passando muito rápido, eu tenho uma boa notícia. Vou até tomar uma água antes, espera lá. para quem sente que o próprio tempo está passando muito rápido, significa que vocês estão vivendo uma vida intensa, com compromissos, com responsabilidades. Não vou entrar aqui, inclusive, no mérito se essas responsabilidades estão coerentes ou não, mas quem está sentindo que o próprio tempo está passando muito rápido, tem uma agenda cheia. Quem sente que o tempo não está passando rápido, além das filas, como eu disse, ou é porque se aposentou e não conseguiu pensar antes desta pausa? O que faria com este tempo que agora ficou livre? Pessoas que se aposentaram e agora, infelizmente, nós temos uma outra pausa involuntária que atingiu muitas pessoas que foi o desemprego. Então, quando nós estamos esperando o telefone tocar, quando nós estamos esperando a resposta de uma vaga que estamos concorrendo, o tempo também tende a parar, não é? Ou para os nossos apaixonados que estão esperando a ligação do dia seguinte, ou aquele contato, né, da pessoa que estamos na expectativa de estreitar um pouco a relação, o tempo também para, não é? Então percebam, não é para todo mundo que o tempo está passando rápido e também não é para todo mundo que o tempo parou. O que que nós estamos fazendo? Colocando mais coisas na nossa agenda, colocando mais coisas no nosso calendário, tá? Tá aqui. Aliás, aproveitando que eu peguei o calendário, nós estamos fazendo aqui, opa, pera lá, tem aqui um comentário muito bom. Nise diz que a interferência do inclinamento do eixo da Terra interfere no tempo. Então, Nise, eu fui buscar justamente uma resposta para esta teoria lá no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. O Observatório Nacional do Rio de Janeiro é onde você encontra os guardiões do tempo, da hora certa. É a hora que está aqui no meu telefone, meio dia e nove, é a hora que está aqui no meu laptop, com o pessoal do YouTube e Facebook também acompanhando, no Isabela Camargo Real, sejam todos bem-vindos. Esta hora certa aqui do Brasil, ela está em sincronia com outros relógios atômicos, que é a hora mais precisa que nós temos, para que a engrenagem deste tempo mecânico que nós, humanos, criamos, funcione, para que os aviões pousem segurança, para que tudo aconteça na hora certa, na hora coordenada do mundo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Perceba, nós temos o tempo da natureza, que é o tempo do nascer e pôr do sol, das fases da lua, e temos o tempo mecânico, que é uma história fantástica, eu conto um pouco no livro, muito interessante, e que quando você percebe que a evolução dos relógios, o relógio de sol, que não funcionava quando estava nublado, aí relógio de água, azeite, a vela foi considerada como o medidor do tempo, a ampulheta, então nós vivemos muitas evoluções para chegarmos ao relógio que temos hoje. E como eu disse, hoje o relógio mais preciso do mundo é o relógio atômico do Césio 133, e que faz, então, o ajuste das oscilações médias da Terra, mas o eixo, Nise, o movimento da Terra em torno do próprio eixo, o movimento da Terra em torno do sol, na média está igual, tá? Não aconteceu nada, o que aconteceu foi aqui, ó, o que aconteceu é aqui na tecnologia, o que aconteceu foi que a internet nos trouxe uma velocidade nunca antes vivida, nos trouxe um excesso de acessos que nos dá a ilusão de que podemos, sem custo nenhum, né? Nós podemos usufruir de tudo isso sem nenhuma consequência. Então, com o tempo da natureza, por enquanto, tá? A ciência, os físicos não perceberam nada com o tempo natural. Nós é que estamos, sabe fazendo o quê? Abrindo a porta para os ladrões de tempo, não reconhecendo quem são os alugadores do nosso tempo. E esse é um papo muito bacana, quero saber aqui se vocês querem que eu fale sobre isso hoje, né? Cada dia eu toco aqui num assunto, ou horas de sono, autocuidado, atualização de identidade, e tudo isso faz parte do tempo. Então, vamos falar sobre ladrões de tempo? O que vocês acham? Como eu estava dizendo, né, o tempo parece algo muito subjetivo, mas nós falamos de tempo o tempo inteiro, o tempo da live, o tempo de almoço. Aliás, tem alguém almoçando aqui comigo? Tem alguém dividindo a hora do almoço aqui conosco na internet? Então, bom apetite, tá? Mastiguem bem e respirem. Respirem mais uma vez, profundamente. Porque além do alimento que vocês estão colocando aqui, ó, nós também estamos nutrindo o nosso cérebro, porque para ele funcionar bem, precisamos de duas coisas, glicose e oxigênio. Então, se a gente não está respirando bem e nem nos alimentando bem, porque muita gente também está correndo, né, pulando uma refeição e outra, ou engolindo sem mastigar, o nosso cérebro está, olha, funcionando com muito mais dificuldade do que antes. Podemos falar sobre isso também já, já, se der tempo. Mas se não, amanhã eu volto meio-dia para falar isso com vocês. Então, quando nós estamos falando de tempo, tem algumas pessoas que meio que cruzam o braço assim e falam, hum, lá vem aquele papo, né, subjetivo. Mas não. Falar de tempo é falar de relógio, é falar de calendário, é falar de exame médico, é falar de tudo aquilo que você coloca nas linhas de uma agenda, nos quadradinhos de um planner, é tudo aquilo que você coloca para fazer no seu dia, sabe? Camila está almoçando aqui com a gente, Camila está nos assistindo do Facebook. Obrigada a todos também que estão me seguindo no Isabela Camargo Real pelo Face e YouTube. Sejam bem-vindos. Então, quando eu falo de tempo, eu preciso lembrar que o intervalo entre a inspiração e a expiração é o que nós chamamos de tempo, é o que nós chamamos de vida. O dia que a gente inspirar e não expirarmos mais significa morte. Não adianta bater pezinho, tá? Dizendo que não quer falar da morte, porque nós precisamos falar da morte para valorizarmos a vida. E eu só vou conseguir valorizar a vida e consequentemente valorizar o meu tempo se eu souber respirar. Se eu reconhecer que eu estou aqui verdadeiramente com vocês e que esse momento, ele é muito precioso. Ai, tudo bem. E na prática, como é que eu faço? De um dia a dia, hora a hora. Vigilância constante para você entender quem são os ladrões de tempo, como eu falei agora para vocês. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos de quem pode ser ou do que pode ser os ladrões de tempo. E aí, vocês vão também complementar aqui para mim, tá? O que é o ladrão do tempo de vocês? Ou quem é o ladrão do tempo de vocês? Olha quem está aqui, Flávia Mendonça, psicóloga, psicoterapeuta maravilhosa. Ó, antes de eu continuar com os ladrões de tempo, faço um convite para vocês. Deem uma olhadinha lá no Insta da Flávia Mendonca, psi. Mendonca de Mendonça, mas a gente sabe que eu tenho C cedilha. Obrigada, Flávia. Está aqui, inclusive, lembrando a todos que estão conosco que o livro dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites. Está, então, no resiliência humana.com.br. O único canal de vendas em que eu poderei enviar um livro para vocês com dedicatória, em que eu vou poder dedicar o meu tempo, colocando uma frase especial para cada um, já que vocês vão dedicar o tempo de vocês para a leitura. Não só do que eu vivi nesses últimos anos, mas principalmente o que 150 pessoas que nós amamos e respeitamos disseram para mim em quatro anos. O prefácio é do Cortella, eu tenho ali Monjacó, Encarnal, o Tadashi Kadomoto. Tenho músicos, Gilberto Gil, Lenine, Fernanda Takai, Oswaldo Montenegro. Tenho médicos explicando por que a internet vicia e que pode ser um ladrão de tempo. Enfim, tem uma turma muito bacana, inclusive com Fernanda Montenegro, o maestro João Carlos Martins, explicando como sentem o que aprenderam com o tempo e como fazem para viver um tempo de qualidade. Então, vai ser muito bacana se vocês puderem. Pensar no assunto, pensar no tempo. Então, vamos lá. Vamos começar a falar então dos ladrões de tempo. Deixa eu ver se alguém já colocou aqui alguma resposta. A TV é um grande ladrão do tempo da humanidade. Alf Busato. Alf, adorei seu comentário. Isso tá no livro, inclusive. Eu ouvi muitas pessoas me dizendo que a TV era, né, antes da internet, a maior ladra de tempo, a vilã do nosso tempo. E depois com a internet muitas pessoas me dizem que quem rouba o tempo delas é a internet. O que que eu preciso dizer pra vocês com muito carinho, tá? Tá no livro. Antigamente, quando nós tínhamos um controle remoto na mão, então, quem tinha o controle dessa mãozinha era eu, certo? E agora, quem tem o controle desse dedinho nervoso que fica em feeds infinitos ou em telas infinitas? também sou eu. Então, eu posso ter uma programação na TV maravilhosa, eu posso ter conteúdos fantásticos sem fim na internet, mas o controle quem terá sobre todas essas telas sou eu. É muito curioso quando a gente para pra pensar nisso, porque geralmente quem nós observamos como os ladrões de tempo, eles estão absolutamente sobre o nosso controle. Então, vocês podem me dizer que um atraso no aeroporto ou na rodoviária é um ladrão de tempo, mas aí tá fora do nosso controle. Então, isso é uma circunstância, um imprevisto que pode subtrair o meu tempo, que pode roubar o meu tempo, tá? Pegaram essa? Tô indo num ritmo bom, vocês me falem, tá? Se não posso repetir aqui o que vocês precisarem. Então, quando algo acontece que está fora do meu controle, isso a gente chama de imprevisto. Como nós vivemos no início do ano com a pandemia, pausa involuntária. Vou falar mais tarde sobre pausa voluntária e pausa involuntária, tá? Então, o que acontece que está fora do meu controle é um imprevisto. Agora, o que acontece com o que está no meu controle é responsabilidade minha. Então, muitas coisas que nós estamos atribuindo responsabilidade só vai depender da gente. Quer um outro exemplo? Além da internet, né, que nós vamos então de tela em tela. Tem um movimento, inclusive, chamado Serendiptya. Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Serendipty, que é quando você vai procurar uma coisa e acha outra e vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, né? Isso não é de hoje. Nós temos outros exemplos, inclusive, em literatura e que eu trago os exemplos aqui no livro. Mas os grupos de WhatsApp também podem tomar o nosso tempo. Eu digo podem, porque vai depender da gente também ter uma postura, vai depender da gente colocar limite neste mundo sem limites. É por isso que eu trago aqui, com muito carinho, como encontrar limite em um mundo sem limites. Por quê? A internet realmente nos dá essa ilusão e alimenta essa nossa ganância de fazer parte de tudo. De todos os grupos, de olhar todas as notícias, de me atualizar o tempo inteiro. Tem até um termo que chama FOMO, Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo algo, de estar fora, que consome muito o nosso tempo. E aí a gente tem que falar sobre uma outra coisa muito importante, que vai nos ajudar a observar, né? Identificar quem são os ladrões de tempo, que são filtros. Eu preciso colocar um filtro no que eu quero ver, consumir e participar. Senão, ó, o tempo vai embora, vocês vão culpar o tempo da natureza, que como eu disse, né? Como os físicos disseram, não mudou. Então, com dicas práticas, o que que eu vou dizer pra vocês? É muito bacana quando fazemos parte de um grupo do qual nos orgulhamos, do qual queremos estar. Mas também é muito ruim, não é? Quando alguém te coloca num grupo sem te perguntar. E é pior ainda quando te cobram uma resposta de algo que nem é seu. Alguém já viveu isso? Me contem aqui. Outra coisa, se vocês, será que já colocaram alguém em algum grupo? Será que vocês também já incluíram algumas pessoas? Antes de perguntar se elas podem, naquele momento, ou se elas têm tempo para aquela atividade? Então, vejam, hoje nós estamos aqui dividindo esta nossa hora, no dia 2 de setembro, com a escolha de vocês, assim como nós escolhemos o que fazemos. E eu preciso ser, no mínimo, responsável com o tempo de vocês, trazendo informações que possam ajudar o maior número de pessoas. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós não podemos escolher, ou a gente nem sabe que pode escolher. E eu tô aqui, ó. Aliás, pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Camargo. Eu posso dizer pra vocês, sim, vocês podem e devem colocar limite neste mundo ilimitado, neste mundo sem limites. Porque senão, é só o tempo de vocês que está indo embora. E depois, ninguém vai ficar preocupado ou atento se vocês conseguiram fazer aquilo que estava planejado. Então, aquela pessoa que te cobra uma resposta, ou te cobra uma atividade, ela depois não vai, provavelmente, oferecer ajuda pra fazer algo que você deixou de fazer pra atender aquela demanda. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Então, Alencar, obrigada, viu? Cristiane, Kiki, obrigado a todos vocês que estão aqui. Abundância Sem Limites 2020, adorei esse nome. Então, ó. Érica Martini, bem-vinda mais uma vez. Grupos, deixo todo silenciado, só respondo quando eu posso. Mesmo assim, Érica, hum, ótimo, tá? Você colocar esse comentário. Eu não sei vocês, mas... Quando a gente tira as notificações do telefone, a gente também está tirando a possibilidade da gente ver aquilo que precisamos. Precisamos, então nem sempre, vou dar o meu exemplo, eu consigo tirar as notificações do telefone, porque eu tô esperando uma resposta, eu preciso me comunicar com aquelas pessoas que estão envolvidas nas minhas tarefas do dia. E mesmo com as mensagens silenciadas, Érica, fica aparecendo, né? O tempo todo, o quadradinho do fulano que escreveu isso, fulano que enviou aquilo, e vem desenhinho, vem videozinho e tudo mais. Isso também consome tempo, porque consome cérebro, porque consome a nossa atenção. E se eu estou aqui falando com vocês, e aparece aqui uma notificação na minha tela do lado, eu tô desviando a atenção, tô perdendo a energia, e até voltar ao raciocínio que eu estava, por mais que isso pareça rápido, consome energia. Então, olha, o que eu recomendo de verdade é que vocês façam uma triagem nesses grupos. Vejam realmente qual deles vocês podem fazer parte, não é nem questão de querem fazer parte, porque a gente sempre quer fazer parte dos grupinhos, das turminhas, a gente sempre quer estar em tudo, não é? Mas isso, a médio e longo prazo, vocês verão que tem um custo alto. Então, o que eu recomendo é que vocês façam essa triagem, e aí, vejam, hum, beleza, então desses dez grupos, eu só posso ficar em três, porque três já é o suficiente, os três grupos já são suficientes para preencher o tempo que eu tenho para o WhatsApp. Então, nós estamos falando só de WhatsApp por enquanto, hein, gente? Só desse ladrão de tempo. Mas, ó, quem abre a porta pro ladrão sou eu, tá? Não tem como o telefone abrir o grupo sem este dedinho, ainda não, né? Então, vamos lá. Isabel, já fez isso? Me conta aqui como é que foi. É difícil desapegar, Renata? Mas, ó, não é impossível, Shirley, grupos são complicados. Não, são as pessoas que são complicadas, Shirley, porque nós não temos o hábito de ouvir e dizer o não. Com medo do quê? Da rejeição, com medo do que vão pensar, com medo do que, nossa, agora a pessoa não pode participar. pode ser, Vânia? Não gosta do grupo de WhatsApp? Sim, você tem todo o direito de não gostar, né? Ah lá, abundância sem limite, já saí de três hoje. Então, todas as notificações são desativadas, a Flávia tá dizendo. Mas aí, Flávia, é o que eu falei agora há pouco, né? Você também aí está abrindo mão daquilo que você precisa ver. Olha como é curioso. Então, ó, Edinalva, é difícil falar de algo sem entrar em outros aspectos ou assuntos. Então, Lilia, coloca as notificações do grupo no Silencioso. Eu também. Mas, mesmo assim, aquela imagem que pisca aqui, ó, consome o nosso tempo. Pensem nisso. Pra quem tá achando que esse papo não tem nada a ver, não tem problema. Uma hora vai fazer sentido o que eu tô dizendo, até porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem a sua percepção do que está fazendo com o tempo. Então, vamos juntos. No tempo que vocês estiverem aqui pra me ouvir. Mas, mesmo quem silencia as notificações, perceba que as imagens também consomem o nosso tempo, a nossa energia. Então, como é que nós vamos sair desses grupos de uma forma elegante, de uma forma discreta, de uma forma que eu fique bem na fita, né, já que eu também não quero passar a imagem de, ai, agora ela não vai estar conosco. Sim. Por enquanto, não. Agora, não. Esse mês, eu tô aperreada com o projeto, ó, não vou poder. E vocês não precisam dizer isso pra todo o grupo. Vai lá no administrador, que, afinal de contas, deve ter alguma relação com você, né, pra ter te incluído no grupo. E aí faz ali um tete-a-tete. Fulano, fulana, ó, eu tô vivendo aqui um período um pouco mais animado do que outros, tô vivendo um período que está me exigindo mais atenção pra algumas coisas, então, eu vou ter que sair de alguns grupos, tá? E aí, já já eu volto. Aí eu te aviso. Acabou. Tá tudo resolvido. Agora, se essa pessoa que vocês falarem com toda delicadeza for rude ou não compreender, posso dizer bem a verdade? Desencana. Ignora. Porque se você está dizendo com todo carinho que você precisa se concentrar em algo e alguém não está respeitando isso, então, pensa. Quem que é mais importante? O grupo ou você? Quem que é mais importante? A opinião do grupo, do administrador do grupo ou sua? É isso mesmo. Então, a escolha também vai ser de vocês. Participar de tudo e perder tempo ou fazer um filtro e sair daqueles grupos que não fazem mais sentido. Ah, e também tem um monte de coisa, né, Shirley? A gente participa de uns grupos num tempo e depois não faz mais sentido estar naquele grupo. Então, nós teremos que fazer essa faxina no WhatsApp. Esse é um ladrão de tempo e que nós abrimos a porta pra esse ladrão. Tá, Érica, Cris, Isabel? Nós é que temos que observar o movimento ali do WhatsApp. e outra coisa, estabelecer limites para áudio de WhatsApp. Agora, tá uma mania de mandar podcast, né, que são áudios de três, quatro minutos. Eu não tenho nada contra se a pessoa realmente não tiver condições de me ligar e tratar desse assunto. Porque quatro minutos, gente, vamos combinar? É um podcast. É uma reportagem especial na TV, por exemplo. Perdão, deixa eu só beber um pouquinho d'água. Então, é, quando vocês receberem um áudio de mais de dois minutos, pensem se vocês também não estão enviando um áudio de dois minutos, e se vocês tiverem tempo para ouvir, tá tudo certo. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Agora, se vocês não tiverem tempo e se verem assim, atordoados, pressionados em ter que ouvir tudo e responder pessoas, coisas que vocês nem podem, pensem nisso. Ali em cima, inclusive, no WhatsApp, vocês podem colocar, como tem no meu. se você precisar de uma resposta para hoje, não grave áudio, porque pode ser que eu não consiga ouvir. O dia tem 24 horas, gente, para todo mundo. E as pessoas que estão se comunicando com vocês não têm todas as informações da agenda de vocês, do dia de vocês, das necessidades de vocês. E pior, das dores de vocês. Ninguém sabe. Ninguém pode julgar. Então, será que a gente não está dando importância demais para pessoas que não têm noção de quem nós somos? Pensem nisso. Ó, Mili está dizendo, dois minutos é muito, eu só escuto 40 segundos. Eu acho também, viu, Mili? Um minuto, ó, já é uma belezinha. E aí tem uma outra coisa que eu trago aqui no livro, dá um tempo, como encontrar limites no Monsenha Limites, que é um capítulo muito interessante, que eu me baseei em um outro livro, que tem esse título aqui, Obrigado pela informação que você não me deu. Obrigado pela informação que você não me deu. será que a gente também não está alugando o tempo do outro com informações que nem sempre são necessárias? Olha, quando eu me dei conta disso, eu ainda estava trabalhando lá na Globo, fazendo a previsão do tempo, e eu sempre pensava, eu falei, será que eu estou falando demais algumas coisas que não serão úteis para a maior parte das pessoas? Eu não sei se vocês concordam com Thomas Jefferson, O mais valioso de todos os talentos é aquele de nunca usar duas palavras quando uma basta. Então, nós sabemos que quanto mais eu falo, menos o outro escuta. Então, será que se eu mandar áudios gigantescos, se eu não pensar antes de falar, será que eu estou me fazendo clara? Será que eu estou cumprindo o meu objetivo? Porque se eu estou gravando um áudio muito longo, eu estou querendo que aquela pessoa me ouça. Será que ela está me ouvindo? Pensem nisso. Viu, Cristina? Obrigada. você não vai incomodar ninguém se você pensar antes de falar. Inclusive, isso serve para apresentações, tá, gente? Na empresa, na escola, na faculdade e até para uma DR. Quanto menos tempo a gente tem para falar, mais a gente tem que pensar no que nós vamos falar. Essa noite passada, eu estive no CNN Tonight, aquele programa do Leandro Karnal com a Mari Palma e a Gabriela Prioli. Eu fiquei uns quatro dias pensando no que eu ia falar. Isso porque eu fui falar do livro. Um livro que eu pesquisei por quatro anos. Tem 280 páginas. Eu já tinha dado uma resumida antes, né? Antes da publicação do livro, 100 páginas foram tiradas. Por quê? Para não ficar um livro muito grosso e aí as pessoas desistirem, percebe? Então, para falar de algo que eu pesquisei quatro anos, eu sabia que o programa durava uma hora, eu pensei quatro dias no que poderia ser perguntado e como eu poderia dar respostas curtas e objetivas. Essa entrevista eu vou subir já já no meu canal no YouTube. Foi muito bacana. Foi assim, inexplicavelmente gratificante para mim poder compartilhar também isso que eu estou compartilhando com vocês para mais pessoas. mesmo assim, mesmo assim, eu cometi erros. Em algumas respostas, eu querendo falar mais, querendo falar muito, querendo explicar na verdade mais, eu acabei me perdendo e tal, mas foram umas duas respostas. Na média, eu consegui me sair muito bem, as respostas foram objetivas. Então, eu estou trazendo para vocês apenas uma semente para que vocês pensem a respeito. Não estou falando para vocês fazerem nada não, é só para pensar a respeito. Se quando nós pensamos antes de falar, a gente não fala melhor. Aqui, para conversar com vocês nessas últimas semanas, eu tenho uma hora por dia. Uma hora para compartilhar também o dia de vocês. Então, eu preciso pensar no que eu vou falar. então, será que antes de mandar um áudio, Jéssica, Cris, será que antes de mandar um áudio, a gente não pode organizar nossas ideias? Eu mesma, tá? Quando eu estou vendo que eu estou meio confusa, fazendo pausas na fala, que eu estou tentando pensar no que eu vou falar, eu, opa, pera, nem mando. Volta, apaga e manda de novo. Pensem nisso. Porque você pode estar alugando o tempo de alguém. ó, então, se você não gosta de um alugador de tempo, não seja também um alugador ou uma alugadora de tempo. Porque não tem nada pior quando alguém foge da gente por saber que a gente fala muito. Ai, que horror, não é? Pensem nisso. Vocês convivem com algum alugador de tempo? Será que eu sou um alugador, uma alugadora de tempo? Então, no capítulo aqui do livro dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, eu falo justamente sobre isso. Obrigada pela informação que você não me deu, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário. é... Ah, o Cássio Tacano tá dizendo aqui, né? Gabi Prioli tava lá, Cássio assistiu, obrigada por ter compartilhado, inclusive, alguns momentos nas suas redes. Cássio já já deve estar recebendo aqui o livro dá um tempo. Cássio adquiriu pelo resiliencio humana.com.br e eu fiquei tão feliz, ó, minha memória tá boa, porque eu recebo uma planilha, né, com o nome de cada um e aí quando eu vi o nome do Cássio, da Lourdes, que tá aqui também acompanhando pelo YouTube, eu, opa, essas pessoas estão comigo já há muito tempo e eu só posso agradecer o tempo de vocês e a confiança, tá bom? A Érica também tá aqui, ó, já há alguns dias o Resiliência, enfim. A Mili tá dizendo assim, estou aprendendo a ser mais seletiva e isso muda a vida. Sim, Érica. Você sabe uma palavra que substitui ou seletiva? Escolha, filtro, né, você está filtrando mais as pessoas e coisas na sua vida. Aqui a gente entraria numa outra, numa outra conversa que é atualização de identidade. Eu devo falar isso amanhã ou no domingo, tá? Eu vou ter mais dois momentos aqui com vocês essa semana, amanhã ou domingo. Assim como poucas pessoas vão dizer pra vocês sobre ladrões, e alugadores de tempo. Poucas pessoas também vão dizer que vocês precisam filtrar as informações que vocês consomem. Eu já vou falar sobre filtro. Eu só preciso falar só mais um ladrão de tempo. Ó, tô anotando aqui, filtro. Ontem, só um minuto. eu fiz uma live lá no meu canal, Isabela Camargo Real. Peço pra vocês que estão aqui no Resiliência, depois dê um pulinho lá, vou ficar muito feliz também. A Mica tá perguntando onde está disponível o seu livro. Mica, obrigada pelo interesse. Tá aqui no resilienciahumana.com.br, tá? Vai chegar pra você com dedicatória. Amanhã, inclusive, depois da live do meio-dia, eu vou lá colocar uma dedicatória pra cada um. Ontem, eu fiz uma live lá no meu canal, Isabela Camargo Real, com o Zaki Magiesi. Não sei se vocês já viram algum pensamento dele, alguma frase dele. O Zaki é um poeta da era digital. Ele começou há alguns anos, escreveram alguns sentimentos, esses sentimentos já se transformaram em cinco livros. Mas, o que ele me disse ontem, eu quero compartilhar com vocês, é que, quando eu perguntei pra ele qual era o ladrão do tempo dele, ele disse, o amor foi o meu ladrão de tempo, mas, não por culpa das pessoas, por minha própria responsabilidade de ficar esperando parado. Ele falou, eu aprendi com o tempo que eu posso esperar caminhando, sem perder tempo. Eu achei isso lindo. É como outro dia eu ouvi também de uma grande amiga, Isabela, caminha que Deus coloca o chão na sua frente. Então, foi muito interessante essa reflexão ontem do Zaki, dizendo que o comportamento dele em esperar parado era um ladrão de tempo. E depois, já com, talvez, com o passar do tempo, eu vou dizer umas rugas, mas eu não lembro se ele tem ruga já ou não, mas, com o passar do tempo, ele percebeu que ele mesmo subtraía um tempo precioso dele, esperando o que? Algo que está fora do nosso controle. Então, para fechar esse assunto de ladrões e alugadores de tempo, eu acho que é importante que cada um, depois do almoço, enfim, em algum momento, pare um pouquinho para pensar quem são os alugadores de tempo, quem são os ladrões de tempo, e se dá para dar uma faxinada nessa turma toda ou nessas tecnologias todas. Lembrando sempre que o que está fora do nosso controle é um imprevisto, é algo que realmente a gente não pode administrar. Agora, o que está no meu controle, um controle remoto da TV, um dedinho nervoso num feed, tela em tela, internet, sim, eu posso controlar. O filtro, gente, como eu prometi aqui, temos só 20 minutos, o filtro, ele é como a nossa escolha alimentar. Não é porque eu tenho toda a comida disponível no mundo que eu vou comer tudo. Não é porque eu tenho todas as informações agora disponíveis do mundo que eu vou consumir tudo. O presidente do Google, Fábio Coelho, conta, aqui no livro, sobre o que vai acontecer com o futuro da internet. Eu perguntei, eu falei assim, tá, a gente tá vivendo esse fuzuê, né, a tecnologia não vai desacelerar, a velocidade vai continuar sendo sinônimo de progresso, então como é que nós vamos fazer? Porque esse cérebro aqui, meus amores, ainda é analógico, nosso mundo é digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. E ele disse, faremos com a tecnologia o que fizemos com a nossa alimentação. houve um período na nossa história que a Suzana tá dizendo, o Instagram tem sido meu ladrão de tempo, Suzana, nem falei de Instagram, né, elimina aquelas pessoas que só te provocam sentimentos estranhos, elas já não fazem mais parte, tá, desta nova Suzana, vamos falar então de atualização de identidade nos próximos dias sim, e coloque tempo, tá, de Instagram. eu, por exemplo, à noite, eu fico cinco minutos ou quatro, depende do meu cansaço, em pé ao lado da cama, meu marido até tira sarro, o Tiago, aí ele fala, né, vai ficar em pé olhando, sim, porque aí a perna já cansa, três minutos, pronto, já boto no modo avião e vou dormir, então tem que colocar também limite, né, no dedinho ali no Instagram. Mas vamos voltar ao filtro, filtro da informação assim como eu tenho uma seleção alimentar. O Fábio disse assim, em alguns momentos da história nós vivemos muita escassez de alimentos e depois a escassez se transformou em abundância, aí teve revolução agrícola, desenvolvimento do comércio e tal. Então ele disse, de uns tempos para cá você tem visto muito mais movimentos de veganos, de pessoas que estão selecionando muito mais os alimentos com a internet, com as informações, nós viveremos algo muito parecido. Vai depender de quem? Só de nós. Então a escolha de comer três hambúrgueres de uma vez só minha, depois eu preciso arcar com a consequência disso, né? E aí não adianta culpar o hambúrguer, a gordura, né, da batata frita, que eu preciso ter responsabilidade daquilo que eu faço, daquilo que eu como. A mesma coisa com a internet. Não adianta culpar o Instagram, o YouTube, o Facebook, as redes sociais, as plataformas digitais, se sou eu que aperto o botãozinho de on-off. Se sou eu que vou ficar ali de novo com aquele dedinho nervoso em páginas infinitas. Então, percebam, esse filtro é fundamental para aquilo que vocês colocam aqui dentro, assim como é fundamental a gente saber escolher os alimentos que nós colocamos no nosso estômago. Faz sentido, gente, que eu estou falando? O pessoal aqui também do Facebook, YouTube, lá no Isabela Camargo Real, muito obrigada pelo tempo de vocês. E aqui, Shelly, dizendo, né, as escolhas têm suas consequências, evidente, a gente precisa coragem para fazer escolhas. Aí, Renata, sabe o que eu vou te dizer? De onde vem a nossa coragem? Pensem no que eu vou dizer. A nossa coragem vem da nossa segurança. E a segurança vem de onde? Do nosso autoconhecimento. Você só consegue ser seguro naquilo que você faz, naquilo que você fala, quando você conhece muito bem aquilo que você está falando ou quando você se conhece muito bem para poder validar aquilo que você está buscando e escolhendo. Olha só como isso é lindo. Pensem. A coragem vem da segurança. Claro que tem muitas pessoas que agem meio assim, meio titubeando e depois no trajeto vão ficando mais seguros, mais fortes. Sim, mas você precisa ter um pouquinho de segurança para dar um passo de coragem. E com o tempo, com a atualização de identidade, com informações que vocês vão validando, que foram mudando ao longo do tempo, é que vocês vão sabendo escolher melhor. Vocês já viram aquelas pessoas que não escolhem? Até amigas, eu lembro da minha época lá de faculdade, de escola, tinha amigas que quando tinha aqueles bailinhos, a gente se reunia na casa de alguém para se arrumar, me lembro disso lá no interior do Paraná, lá do norte do Paraná. a gente se reunia na casa das meninas e aí, uma em especial, ela separava-se algumas roupas e ela não escolhia a roupa. Ela pedia que nós escolhêssemos de tanto medo que ela tinha de não agradar a todos ou de fazer uma escolha errada. E quando nós não sabemos o que nós queremos, diante de todas as escolhas e opções que nós temos, esse comportamento vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai gerar tristeza, vai gerar decepção. Porque se eu não souber o que eu gosto, se eu não souber o que eu quero, como é que eu vou chegar, então, numa lanchonete, né? Eu tô querendo tomar café. Aí eu chego lá, tem quatro tipos de café. Ou eu vou me distrair com todas essas opções, ou eu vou chegar focada no que eu quero. Dá pra gente espalhar esse raciocínio pra outras áreas? Então, se eu quero consumir um conteúdo que faça sentido para o que eu estou falando, se eu quero consumir um conteúdo que vai me deixar feliz, se eu quero consumir um conteúdo que eleve o meu astral, eu não vou ficar seguindo pessoas que me provocam o contrário. Eu não vou ficar olhando conteúdos ou pessoas que não estão melhorando o meu dia. Isso é filtro. Isso é filtro, Ana Paula. Vocês já foram numa exposição ou já ouviram falar de alguma exposição de quadros que dizem assim, a curadoria foi de fulano de tal. Na verdade, foi esse fulano de tal que escolheu aqueles quadros que você está vendo. Olha, que curioso. Então, eu vou dedicar o meu tempo para olhar aquilo que outra pessoa escolheu. Pode ser que nessa exposição eu me identifique com tudo, mas pode ser que eu não me identifique com tudo, me identifique com um ou outro quadro, uma ou outra obra de arte. Então, será que nós não estamos investindo muito tempo observando ou valorizando coisas que escolheram por mim? Evidente que quando eu vou a uma exposição ou quando eu escolho estar em algum lugar, eu também posso sair dali, eu não preciso perder duas, três horas. Então, eu acho que esse é um caminho para a gente começar a partir para uma conclusão que é o filtro de vocês. A gente começou falando hoje sobre ladrões e alugadores de tempo e estamos terminando com o filtro que é fundamental para a gente olhar para o nosso tempo e perceber onde nós estamos perdendo o tempo. Percebem? Como eu disse no início, eu vou repetir rapidamente aqui, que o tempo da natureza não mudou. Eu fui buscar essas respostas, inclusive. O que mudou foi o nosso comportamento em relação ao tempo da natureza. Não adianta bater pezinho pedindo que o sol fique mais algumas horas ou que a lua demore algumas horas para escurecer o dia. Perdão, quando o sol se põe, aí a lua vai aparecer. não adianta. Eu preciso saber o que que eu coloco aqui nesses quadradinhos. Eu preciso saber como que eu vou estabelecer as minhas responsabilidades, os meus compromissos. E aí, vejam, se você se sente preso nesta gaiola do tempo. Do tempo. Alguém se sente preso pelo relógio? Sim? Então, percebam que só vai depender de vocês abrirem essa portinha. não vai adiantar terceirizar a responsabilidade do tempo de vocês para ninguém. Então, se vocês culparem alguém, percebam se vocês não deram a responsabilidade para esta pessoa. se vocês deram, sempre é tempo de tomar de volta. E se vocês não deram, sempre é tempo de colocar limite no mundo sem limites. Falar de tempo não é subjetividade. Falar de tempo é falar de vida. Lembra que eu falei mais cedo? Quando a gente não para para pensar no tempo, ele pode passar assim e, infelizmente, algumas pessoas só pensam no próprio tempo quando acontece uma perda violenta de saúde, quando tem o diagnóstico de uma doença grave, um acidente de carro ou a morte de alguém. Quantas vezes eu estive em situações em que você pensa, fala e ouve também outras pessoas e, nossa, como a vida passa rápido, o que eu estou fazendo? tá, e dá dois dias a pessoa volta no piloto automático. Então, está na hora da gente fazer uma pausa voluntária para evitar dois anos. Então, eu posso dizer isso para vocês. Quando você terceirizar a sua agenda, quando você terceirizar a sua responsabilidade da agenda, isso pode trazer um custo muito alto para a sua saúde. vai trazer uma pausa involuntária, um afastamento médio, um tratamento e tudo mais. Então, por que não fazer uma pausa antes de tudo isso acontecer? Pensem nisso. Tenho certeza que este raciocínio vai trazer um grande alívio para a vida de vocês. Tá bom? Então, partindo aqui para uma conclusão, eu espero que esse tempo que nós passamos juntos tenha feito sentido para vocês. Tudo o que eu falei está aqui, no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, prefácio do Mário Sérgio Cortella, entrevistas com 150 pessoas que marcam o nosso tempo, desde Padre Fábio de Mello, Maestro João Carlos Martins, Karnal, Monja Coen, Tadashi, Médicos, Músicos, Gilberto Gil, enfim, uma turma muito interessante, que trazem respostas para quem está sentindo que o próprio tempo está passando mais rápido ou não. Esse livro está à venda no resiliência humana.com.br e é o único canal em que eu poderei encaminhar com uma dedicatória, com muito carinho e respeito para cada um de vocês. Então, vejam o que fez sentido para vocês de toda essa conversa, como as palavras são sementes. Se elas floresceram no coração de vocês, me ajudem a compartilhar então essas sementes, deem um print, coloquem a frase que mais marcou, me marquem, publiquem, depois eu republico também. O importante é que vocês sintam que esse tempo valeu a pena, é importante que vocês vivam um tempo de qualidade para que a gente realmente tenha condições de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amanhã eu estarei de volta, meio-dia, vamos falar de atualização de identidade, porque teve uma moça aqui, lá no Facebook, dizendo, aliás, um rapaz, o Lourenço, dizendo que a agenda, a identidade está muito desatualizada, então vamos falar disso amanhã, tá bom? Atualização de identidade, são vocês que escolhem, então amanhã já está definido. vamos atualizar a nossa identidade para fazermos melhores escolhas e assim aproveitarmos melhor o nosso tempo, ó, amei. Muito obrigada ao tempo de cada um de vocês. Mais tarde eu estarei lá no meu canal, Isabela Camargo Real, com Satyanata, um monge maravilhoso para a gente desacelerar a nossa respiração, para desacelerarmos os nossos pensamentos, para a gente ter calma na alma. Então, Isabela Camargo Real, 5h45, eu estarei lá e amanhã meio dia aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau.